Era uma vez o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das uvas serem feitas e algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação Então gente, foi isso Eu não gravei qualidade porque não dava tempo E esse é o vídeo de hoje Eu não gravei todo porque também ia dar um pouquinho de trabalho E hoje eu tô muito ocupada pra fazer algumas coisas Então só foi isso gente, um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau